O mundo é feito de diferenças, o mundo é feito de pessoas heterogêneas, a tal ponto que eu tenho que entender que há em todos os lugares, inclusive aqui essa noite, gente que gosta de coentro. Eu tenho que entender que há seres humanos que gostam de coentro, compram aquilo, colocam na comida dos próprios filhos e se acham felizes. No momento que eu entender que há um ser humano que considera essa érvola malévola uma coisa boa, eu vou ter entendido que o meu não gosto pelo coentro diz respeito apenas a mim, exclusivamente a mim, e que eu não posso impor a ninguém um outro gosto, uma outra postura.